Programa estreia nova temporada aos domingo, 20 horas, e vai competir pela audiência com atrações como Domingo Espetacular e Fantástico Grande Sucesso de Crítica e Público Masterchef Brasil chega à sua décima. Temporada, a sexta com cozinheiros amadores, repleto de novidades, e a primeira é a mais falada, o programa ganha um novo dia e horário de exibição neste ano, domingo às 20 horas. Já a disputa dentro da cozinha recebe tempero extra, os cozinheiros são ainda mais preparados e todas as provas vão exigir tudo de cada um deles. Temos candidatos que entraram depois de assistir muito ao programa. Ainda assim, quando as provas começaram, eles viram que não é simples como acharam, avalia a chefe Paula Caruzela. Masterchef Brasil, a nova temporada será de celebração e lembranças, mas também de muita pressão e tensão, conta Marisa Mestiço, diretora do programa. Desde o primeiro episódio, os 44 cozinheiros que entram na disputa por um avental revisitaram provas e desafios que já assustaram e colocaram à prova o talento dos competidores das edições passadas. Leia Especial NCIS, Los Angeles, série e estreia temporada no A. Do que foi muito marcante em todas as outras, incluindo as dos profissionais. Tem também ingredientes que a gente usou muito e que de alguma forma entraram na vida do brasileiro porque a gente apresentou esses ingredientes, como o caldo de tucupi e o ouriço, analisa a apresentadora Ana Paula Padrão. Primeiros episódios Nos dois primeiros episódios, os candidatos serão agrupados por temas gastronómicos que dominam e disputarão uma prova em duas etapas. Primeira, uma prova técnica, após a qual os piores já deixam a cozinha. E na segunda, numa prova que envolve preparar um prato, somente os melhores recebem o avental. Ao final dessas disputas, somente os 19 melhores entrarão definitivamente na cozinha do Masterchef Brasil. A cada edição, os candidatos vão chegando mais na pegada, se aperfeiçoando e apresentando coisas legais para a gente, afirma o chefe Henrique Fugaça. Depois que garantiram o seu lugar na cozinha, esses 19 cozinheiros enfrentarão algumas das mais desafiadoras provas que já aconteceram na história do programa. Os desafios são muito elaborados e difíceis. Eles terão que trabalhar com pratos e ingredientes do dia-a-dia e elevá-los a uma experiência de alto nível, adianta o chefe Eric Jackwin. Os competidores disputarão provas em equipe que colocarão em teste toda a sua capacidade de trabalhar em conjunto, mesmo com concorrentes com que não se dão bem. E terão que enfrentar a prova com o maior número de convidados da história do Masterchef Brasil, onde servirão 400 pessoas. Relacionado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL